Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, projeto sem dicas, esse projeto maravilhoso que vai levar você a sua aprovação. Galera, hoje eu venho com a dica maravilhosa que é número de linhas da tabela verdade. Então vamos lá, de olho na tela. Galera, uma questãozinha da banca CESP-SEBRASP, 9 do 10 de 2022. Ele dá o texto falando, considere a seguinte proposição, e a proposição é a proposição P. Como subestimou a inteligência dos adversários e não gostou do que viu, o candidato extravasou a aflição e externou seu incômodo. O número de linhas da tabela verdade associada à proposição P mencionada no texto é... Galera, número de linhas numa tabela verdade, isso cai mais do que Neymar, tá? Eu já poderia calcular aqui o número de linhas, mas eu vou aproveitar e vou trazer aqui uma camuflagem do sim, então, que é aqui, meus amores, ó, o como. Esse como aqui, ele dá a ideia do se, de uma condicional. Quando eu digo assim, ó, como fez sol, vírgula, fui à praia. Isso é a mesma coisa que o quê? Se fez sol, então fui à praia. Então, essa frase aqui, ó, eu posso reescrever dessa maneira, ó. Se subestimou a inteligência dos adversários e não gostou do que viu, então, ó, que é o papel aqui da vírgula, o candidato extravasou a aflição e externou seu incômodo. Então, gente, esse como da ideia do se, eu vou lembrar de uma condicional, tá? De um sim, então. Só que o que é que ele tá pedindo aqui, ó, ele quer o número de linhas numa tabela verdade. Galera, de olho na tela com a dica do tio, ó, veja, número de linhas que também pode ser pedido assim, ó, número de valorações possíveis VOF é calculado através dessa fórmula, ó, 2 elevado a n. Professor, e o que esse n? Esse n aqui, galera, é o número de proposições simples distintas. Então, vamos lá. Quem seriam aqui, dentro dessa frase, as minhas proposições simples distintas, ó, quem é que seriam elas aqui, ó? A primeira, subestimou a inteligência dos adversários, ó, isso é uma proposiçãozinha simples, que eu vou chamar de P. A outra, não gostou do que viu, seria uma outra proposição. Eu posso chamar de Q. Lembra, gente, proposição é sempre uma frase declarativa, que ela pode ser afirmativa ou negativa. A outra proposição, ó, o candidato extravasou a aflição, seria a proposição R. E a outra, externou seu incômodo, seria uma proposição S. Lembre que esse E é conectivo, ó, esse E é conectivo. O que eu conto dentro dessa proposição é quantas ideias diferentes, com sentido completo, eu tenho. Uma é, subestimou a inteligência dos adversários. A outra, não gostou do que viu. A outra, o candidato extravasou a aflição. A outra, externou seu incômodo. Então, eu tenho quatro ideias diferentes. Então, um número de linhas. 2 elevado a n, o n é 4, ó. O que é 2 elevado a 4? Multiplicar o 2, 4 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16. Então, meus amores, 16. Aí, ó, como resposta, letra C de coração. Galera, acompanha esse projeto, o Projeto Sem Dicas, que é um projeto maravilhoso, super atualizado. Veja, ó, questão já, nove do dez de dois mil e vinte e dois. E peço que sigam o nosso Instagram, o Instagram do Exatas Pra Gabaritar. Entra no nosso grupo do Telegram. Galera, pega esse canal do YouTube aí, dá o like, compartilha. Eu não quero pix, não, tá? Isso é muito importante pra que a gente continue desenvolvendo esse trabalho maravilhoso. Vamos destruir a banquinha Sebraspizinha com requintes de crueldade. Vamos pisar na cabeça da serpente. Um beijão. Fui.